Nós, como dito, estamos fazendo uma peregrinação na Terra Santa, quem imaginava, né? Para muitos, um sonho que se torna uma realidade. E olha, eu diria com toda certeza que eu penso que todo católico deveria ter, eu sei que não tem, por questões econômicas, que não é fácil, imagino que aqui muitos parcelaram não sei quantas vezes, mas o esforço vale a pena. Por isso eu digo que todo cristão católico devia ter o direito e a oportunidade de vir uma vez à Terra Santa. Porque aqui a gente vem atrás da Terra Santa e encontra o Santo da Terra, Jesus. Impressionante que nós começamos a peregrinação em Nazaré. Nós chegamos, para vocês contar para a família, vocês vão sempre ver eu falar nomes, nós chegamos em Tel Aviv, que não é a capital, alguns dizem que sim, outros que não, mas é e não é, aí não vamos entrar no mérito. E viemos para Nazaré, nós estamos na região da Galiléia. Aqui são três regiões, Galiléia, Judéia e Samaria. Vamos repetir? Galiléia, Judéia e Samaria. Estes primeiros dias, tudo será na Galiléia. Galiléia, o jovem Galileu, te faz lembrar alguma coisa? Galiléia, Nazaré, Galiléia e assim por diante. Aqui, aqui uma cidade pequena, é pequena hoje, pequena no seu tempo. Aqui viveu Nossa Senhora. Logo abaixo, quando vocês subiram, tem uma fonte. Os ortodoxos dizem que lá é o poço, onde se buscava água. Aqui embaixo, são dois níveis. Existe uma gruta original, onde se tem uma marca, que quer dizer Ic, quero dizer, aqui. Uma marca anticuíssima, que torna incontestável de que aqui foi onde Maria viveu, onde o anjo Gabriel apareceu. Essa igreja superior, ela foi, é muito, muito superior. 1900 e pouco, é recente. As primeiras igrejas foram construídas no tempo de Santa Helena, que foi a mãe de Constantino. Constantino, e eu não vou falar só de história, porque cada ônibus vai ter o seu guia. e olha, eu sei que você vai dar umas cochiladas boas, faz parte. Mas, na medida do possível, presta atenção. As primeiras igrejas, lembre-se que, os cristãos viveram em Jerusalém. Jesus, Jesus, ele era judeu. Eu sempre digo que, quando eu venho aqui, eu fico olhando para o rosto dos judeus, e fico pensando, Jesus era mais ou menos igual a ele. Não, mais ou menos igual a ele. Não, mais ou menos. A hora que você vê o povo judeu andando nas ruas aqui, não os árabes, mas não era Jesus. A hora que você vê uma judia, Nossa Senhora, é engraçado, né? É impressionante, você está na terra, e você pensar, eram eles? Pois bem, aqui viveu Nossa Senhora, do lado, vocês vão conhecer, a igreja de São José, depois da missa, onde viveu São José, e a carpintaria, a oficina. Mas se você lembrar, eu vou dar um salto lá na frente, e depois volto. Durante toda a peregrinação, eu vou falando de história e espiritualidade. Quem gosta de história? Ótimo. E espiritualidade, junto. Quando o nosso Senhor chegou em Jerusalém, ele foi morto, se ressuscitou, e aí os discípulos foram espalhados para o mundo inteiro. E essa terra aqui, meus irmãos, ficou terra de ninguém. Porque nos anos 70, os judeus, se levantaram contra Roma, Roma veio e destruiu tudo. Não ficou pedra sobre pedra. e com isso também, depois os vestígios, onde Jesus viveu? Onde Jesus nasceu? Quem recuperou isso, foi Santa Helena, mais ou menos, mais ou menos, no ano 300. você tem que, nós estamos em 2000 e? Volta no ano zero, que foi o ano, quem nasceu no ano zero? Eu sempre gosto dessa reguinha, para não se perder. Mais 33 anos, Jesus morreu e ressuscitou. 300 anos, foi quando, 312, Edito de Milão, foi quando Constantino, se converteu. Mas quem era convertido, era Santa Helena. E ela veio aqui, e disse, vão construir igrejas, onde viveu Jesus. Então, o que nós temos hoje, nós devemos a Santa Helena, a mãe de Constantino. Feito esse entróito, que é uma introdução, aqui, Nossa Senhora, aqui começa, a encarnação do verbo. E o verbo, se fez carne, e habitou entre nós. Neste lugar, o arcanjo Gabriel apareceu. Neste lugar, viveu Nossa Senhora. E o Evangelho nos fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Eu diria, para começar essa peregrinação, meus irmãos, nós teremos muitos dias juntos. Comece no teu coração, dizendo, eis aqui, o servo do Senhor, eis aqui, a serva do Senhor. Diga de novo, eis aqui, a serva do Senhor. Faça-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade. eu aceito a tua vontade, Jesus. Eu vim te visitar, Jesus. Nossa Senhora, eu vim na tua casa, eu vim te ver, mãe. Eu vim conhecer o teu lar, e a minha casa, Nossa Senhora, com muita humildade, mãe, faço esse pedido. Qual o seu pedido? eu já fiz muitas peregrinações, em uma delas, presenciei uma conversão. Fruto de uma peregrinação, há quem testemunha o que parou de beber. Fruto de peregrinação, conheço uma pessoa, que parou de fumar. Fruto de peregrinação, conheço casais, que vieram na peregrinação, mas já, com o divórcio, arrumado. Se deram a última chance. Estavam os dois pombinhos, lá na Guadalupe, esses dias, renovando as promessas do matrimônio. Que coisa mais linda. Peregrinação tem um poder muito grande. Se a gente fosse contar quantas graças, Deus concede, você vai dizer, mas é a mesma coisa, não é. Você acha que Deus não viu esforço? Eu vou dizer, esforço de tirar férias desse período, esforço de parcelar, que não é barato, esforço de deixar a família, preocupações, esforço de uma viagem truncada, porque não tem voo direto ao Brasil, Tel Aviv, tem que passar por outros países, e demora, e não vai. e a gente rezando, ainda falta um grupinho, 24 para chegar, essa noite fiquei rezando por eles. E olha gente, sendo bem sincero, não estou eximindo não, não é culpa da obra de Maria, não é culpa nossa. É um problema de malha aérea, é de companhia, é muito maior, a gente não manda nessa área, quem entende um pouquinho sabe, não é culpa, de quem está ali, nós, é uma coisa muito maior, é de aeroporto, é de tráfico aéreo, mas, o que eu quero dizer, você acha que Deus não vê isso? e se acha que você veio para a terra santa, e vai voltar do mesmo jeito? Não. Olha, tem coisas que eu sei que você vai fazer, você vai comprar bugiganga, que eu chamo de bugimir, souvenir com bugiganga, da bugimir, que você compra, chega em casa, não sabe o que fazer, porque aqui parece tão bonito, mas lá, mas não importa, compre, compre, porque vale a pena, e leva para tudo que é vizinha, eu fui, não, tem que levar, leve mesmo, tem que levar para os vizinhos, para os parentes, coisinha pequena, coisinha barata, leve, mas o que eu queria que você levasse mesmo, é gravado no seu coração, na sua experiência, que você vivesse cada dia, com muita serenidade, e eu vou estar no meio de vocês, mas sendo bem sincero, o que eu menos sou, é a pessoa mais importante para vocês, aqui tem alguém muito mais importante, que é Jesus, tu aproveite, aproveite, faça o teu tempo, se não tem nada que fazer, olhe para os lados, você já vai ver muito, paisagens diferentes, pessoas diferentes, língua diferente, cheiros diferentes, gostos diferentes, quero, sempre falo no primeiro dia, mas isso eu não como, come, escutou o que o pai te falou? come, mas eu nunca comi isso, coma, porque é oportunidade, que você vai ter, se você não gostar depois, é outra conversa, mas se você vier, não, eu só como arroz, feijão e ovo frito, eu lamento meu filho, tudo é diferente, mas eu não posso com leite, toma aquele lacdém, mas eu não posso, sabe o que, se desafie, meu primeiro sermão, não é tanto sermão, é mais uma orientação, aproveite oportunidade, sinceramente dormir, durma em real, em dólar, a gente, em euro, a gente não dorme muito não, estou falando sério, aproveite, conversa, veja coisas diferentes, mas o que eu queria, é que você reservasse um espaço, na tua mala, que vai entupida, deixa um pequeno espaço, para você levar, no mínimo, uma porção, redobrada, de bênçãos de Deus, esse não vai pesar, esse não vai dar, não vai ter que pagar, taxa extra, mas que você leve, para a tua família, essas bênçãos, que Deus te dá aqui, então, então, filhos, aproveite, aproveite bastante, sério, seja um pouco criança, seja ousado, seja livre, aqui nesses dias, não fique uma pessoa engessada, quem vem para cá, com muita mania, porque quanto mais velho, você que está casado, vai piorar, viu, tua esposa vai piorar, teu marido vai piorar, as manias pioram, para dormir, para acordar, hoje, ontem à noite, eu sentei na minha, não hoje de manhã, um senhor, novo até, com uma necessaire de remédio, eu falei, ó, o ano que vem, vai estar o dobro, aproveitemos a vida, e nós estamos, começando uma linda peregrinação, eu tenho certeza, que vale a pena, já está valendo, e será inesquecível, amém.